Oh pai, me dê paciência Motociclista teria causado um acidente lá em Eloy Mendes A polícia investiga, vamos lá O acidente envolvendo um jovem de 22 anos aconteceu no lago do bairro Parque São Cristóvão Na cidade de Eloy Mendes Segundo informações da polícia, o motociclista estava no local Fazendo manobras perigosas, colocando em risco a vida dos usuários E o pior, andando sem equipamentos de segurança como o principal, que é o capacete Assim que a viatura chegou até o local, o motociclista já havia fugido Só que populares denunciaram que o rapaz mora ali mesmo no bairro A polícia fez rasteamento e até o momento não o encontrou A vítima foi encaminhada pela ambulância até o pronto-socorro da cidade Guto Moreira, motociclista teria causado esse acidente Você vai vendo aqui no Alterosa Alerta O Guto Moreira sempre em cima, sempre trazendo pra gente aí os detalhes Em cima da notícia